Salve rapaziada! Começando mais um vídeo aqui na Enjoy The Ride, hoje a gente veio pra Caxias andar aqui na Skate Place. Lugar irado aí do Brother Grillo. Tô aqui com o Diego da Oppo BMX. Vamos fazer um gamezinho e ver como é que é. Ganhou tu começa. Pode ser. Diego começa. Parispim na 45 e DoublePeg descendo com o irmão. Eu vou dar um barispim pra fake ali no quarter. Pega! Overgride no Barrilão. Tomei a letra agora, tô com um B. O Diego tá com nada. Vou tentar de novo o bar pra fake ali no quarter. Vai levar a tampa. Vou subir o caixote e sair de barispim. Vou mandar um 180 pra fake bar lá na caveira lá. Trucked Grind com a irmãozinha. O que é, pô? Um truck aqui no chão. Truck no reto. Aonde eu fico com toda a cabeça que eu tô aqui assim velho? Oh meu, aí... Ah! Dá muito zoom, meu. Aí, meu. Na linha verde ali. Não sei se valeu. Mandar a Smith naquele caixote ali da... da rampinha. Tá, então. Seis valeu, hein. Saiu de ice. O que é? Não, seis valeu, hein. Saiu de ice. Acrescentou. Só não precisa mandar o ice daí. Vai dizer que não foi estádio. Foi tri, foi tri. Estádio. Não, vai, vai, vai. Mais um só. Tá com o quê? Peraí. Ué? Tá com o quê? Eu tô com o B. Ah, tá. Aí tem que focar no olho mesmo. Tá com o B? Sim. Aí, Dali. Tá, o Diego tá com o B. Eu tô com o B e K já. Decepção. Tava Dali uns 180 bar dropando da... Da... Do dropzinho ali que tem. Uhum. É. Sabe que agora o game vai acabar, né? Tá com o B. Agora eu vou acertar esse crook de uma vez. Não foi. Vai acabar o game. Ah, ah, hein. Já é, velho? Vou dar ali o 180 ali de novo, bar. Aí, B e K, B e K, na real se ele errar. Ah! Ah! Eu vim pela última letra agora. Ah, velho. Uma trick só e vai acabar essa merda. Ah, esse... Aqui nesse corrimãozinho. Cusão. Tem que dar-lhe um bar. Só que eu faço o meu. Onde é que vai ser esse teu bar? Qual bar vai ser? Vamos dar trick ali. Vou dar um 180. Ralph, quer bar? Ou sei lá qual é que é. Sair de frente assim. Tipo um truck fake. Sei lá qual é que é o nome. Agora eu vou mandar aquele ice de novo. Tá gravando direto. Tá. Quando quiser. Foi. Foi. Vini vai dar a segunda chance dele agora. Se não, já era. Não mandei nenhum hoje. Vai ser agora. Vai ser hoje. Não acredito. Porra, eu quero comer, velho. Eu quero comer, velho. Eu quero comer, velho. O Dálio é tu, então. O Dálio... 180, fake barça. Tá aí. O Dálio. Eu vou... Feeble pra Switch Smith. Na corrimão. Nem entendi nada. Qual que é o Dálio? 180, fake barça. O Dálio. O Dálio. O Dálio. O Dálio. O Dálio. O Dálio. Salve rapaziada. Finalizando mais um vídeo aqui no Enjoy. Espero aí que vocês tenham curtido o game com o Diego da Oppo. O canal dele vai tá aqui embaixo na descrição. Não se esquece de se inscrever aí no canal. Curtir nossos vídeos. Compartilhar, etc. Entra aí no nosso Instagram. Robenjoycomp. Adquirir nossos produtos. E é isso aí. Breve 5PL novo aqui. Então... Valeu rapaziada. E... É isso aí.